Item 51, processo 48.516.26.2009.20, resultado da audiência pública nº 36.2011, instituído com vista a colher subsídios à proposta de alteração das resoluções normativas 390, 391, ambas de 2009, as quais estabelece os requisitos necessários à autorização para exploração e alteração da capacidade instalada das usinas termoelétricas, eólicas e de outras fontes alternativas de energia, bem como os procedimentos para registro de centrais geradoras com capacidade reduzida. Diretor Lator, doutor Julião Coelho. Bom, senhores, aqui nós fizemos uma abertura da terceira fase da audiência, só para discutir qual seria o prazo máximo de entrada em operação comercial que constaria dos cronogramas aprovados pela ANEL para emissão de otorgas de usinas eólicas. A ESG recomendou que para evitar reserva de mercado fosse de 3 anos, a PIN e a Biólica propuseram que o prazo fosse estendido para 5 anos, e a CPFL propôs que fosse 3, mas com a ressalva de que, nos casos em que houvesse informação de acesso ou no processo ambiental, elementos que demonstram ser necessário o prazo superior, isso seria possível. Na linha do que foi apresentado nas contribuições, cumpre reconhecer que a fixação de prazo de 3 anos sem nenhum tipo de flexibilização poderia prejudicar agentes que tenham o firme propósito de empreender, mas que dependem da implantação de novas instalações de transmissão para a conexão da usina. Portanto, cabe acolher a proposta da ESG de que se mantenha o prazo de 3 anos, mas com a ressalva de que a ANEL analisará pedidos que excedam tal prazo nos casos em que a conexão do sistema interligado se dê por meio de nova instalação de transmissão, cuja implantação supere o referido prazo de 3 anos. Disposto, considerando que o processo em tela voto por aprovar a minuta de resolução normativa anexa, a qual altera as resoluções normativas 390 e 391 para estabelecer esse prazo de 3 anos com a possibilidade de flexibilização a depender da necessidade de instalação de transmissão, cuja implantação supere esse prazo. Eu voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por aprovar a minuta de resolução normativa, a qual altera as resoluções normativas 390 e 391 de 2009. Próximo item.